Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina, eu estou aqui para agradecer toda a equipe da Voito por ter disponibilizado para a gente o QP Summit. Foi bem bacana, foram três dias bem interessantes e só com palestras que tiveram temas que realmente estão em alta no mercado, então deu para ampliar bastante o nosso conhecimento. Gostaria também de parabenizar o Tiago Coutinho, que ele realmente sabe administrar uma palestra e ele consegue puxar nossa atenção para o assunto. E eu pude ver isso também em uma palestra dele, que eu fui pessoalmente esse ano no EMEP. Então é isso aí gente, só parabenizar vocês por tudo, valeu!